Música Só Jesus que pode mudar Da minha vida aqui Pois só Ele pode dar Quando eu me perdi Da minha vida aqui Que nem posso confiar Eu só espero que eu te dar E eu só me levar Da minha vida aqui Que nem posso confiar Eu só quero que eu te dar É também de todos os anos Mas Jesus que Deus pode mudar Que nem posso confiar Que nem posso confiar Eu só quero que eu te dar E eu só quero que eu te dar Eu só quero que eu te dar Eu só quero que eu te dar Se eu te irá e me irá Para o meu lugar Se eu te irá e me irá Para o meu lugar Eu virei além da júlia, além dos povos e dos pães Eu virei além da júlia, além dos povos e dos pães Eu virei além da júlia, além dos povos e dos pães Eu virei além da júlia, além dos povos e dos pães Eu virei além da júlia, além dos povos e dos pães